Vamos lá para o doutor Guilherme, agora 1h16, nós temos aqui o doutor Guilherme, olha só, a participação que chega da Ana Maristela. Boa tarde, eu sou a Ana de Piracuara e eu quero saber quais os sinais que a minha saúde mental está abalada. Será que tem a ver com o estresse, doutor? O estresse é um possível fator aí que interfere sim na nossa saúde mental, há vários níveis diferentes disso, e ele tem que ser levado em consideração sem dúvida. Mas é importante notar, como eu disse, as diferenças de padrão, sabe? Se a pessoa sempre foi de uma forma e depois começa a mudar, seja o sono, apetite, começa a ficar mais impaciente, o pavio começa a ficar muito mais curto, é a hora de talvez procurar alguém, conversar com um profissional, para entender como está essa situação, para não deixar isso evoluir. E o meio vai percebendo também, né? Alguém pode trazer um toquezinho suave com respeito para... Perfeito. Isso é fundamental. Mas para dar esse toquezinho é preciso haver uma abertura. Como a gente mencionou, ainda esse assunto é muito estigmatizado ainda no meio. Se a pessoa, de repente, está passando por uma fase na vida um pouco mais difícil, seja no trabalho, seja com a família, e tem um desequilíbrio transitório, que é muito normal isso acontecer, às vezes ela não se sente à vontade até para se abrir com outras pessoas. Isso aí. Temos mais aqui, a Cintia. Bom dia. Eu gostaria de saber qual especialista eu devo levar o meu filho de 7 anos, pois ele tem ansiedade, já fizemos tratamento, homoterapia, mas ele tem tido crises frequentes. Primeiramente, essa avaliação especializada, eu recomendo que vá a um psiquiatra ou a um psicólogo para ter essa avaliação inicial. E se o caso ensejar realmente um aprofundamento, muitas vezes é necessário realmente uma equipe multiprofissional para trabalhar com esses casos. Mas, em outras situações, não se trata de uma doença propriamente. Às vezes é um aconselhamento em relação à parte de criação mesmo, essa relação do filho com os pais, com a escola. Às vezes tem relação pedagógica envolvida. Então, realmente é caso a caso que tem que ser avaliado. Perfeito. Sem identificação, chegou a mensagem aqui, estou com pensamento suicida, mas não estou tendo apoio em casa, o que devo fazer? Veja, pensamento suicida, avaliação médica imediata. Vá a uma unidade de saúde 24 horas, tem algumas aqui em Curitiba, ou a um hospital do seu plano de saúde de referência. Suicídio é um tema, até a gente estava comentando há pouco aqui nos bastidores, é um tema que infelizmente não é tão falado. Assim como tem o janeiro branco, tem o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Porque o aumento de suicídio tem sido vertiginoso, infelizmente, na nossa sociedade. E o pensamento suicídio é um sinal de alerta muito importante, que tem que ser realmente haver uma intervenção imediata. E eu preciso reforçar aqui o telefone do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o 188. Acho que a gente tem aí já na tela o telefone para as pessoas que estão com esse sentimento, como a mensagem acabou de abordar aqui. Para que ligue, o atendimento é feito 24 horas por dia com uma equipe multidisciplinar preparada, voluntários, para acolher aí a sua angústia, a sua demanda. O que você tem a falar, o desabafo que você tem a trazer, 24 horas por dia. O telefone é esse que está na tela. Obviamente que você também não se identifica. 188 é o CVV, Centro de Valorização à Vida. O que você tem aí de pergunta, de dúvida sobre a saúde mental? A gente abriu aqui a participação dos telespectadores e a Rafa disse o seguinte, eu gostaria de saber os sintomas da ansiedade social. Aliás, a tal da ansiedade social, ela tem ganhado um corpo robusto nesses últimos tempos, né doutor? Acaba sendo um paradoxo, né? A gente acho que nunca foi tão exposto socialmente com essas redes, em que a gente muitas vezes voluntariamente expõe a nossa vida. E no contato pessoal às vezes surgem algumas dificuldades de relacionamento. Então, uma ansiedade muito grande, sintomas inclusive físicos de tremor, sudorese importante, confusão às vezes na hora de se expressar, né? Então, certamente é algo que precisa ser visto de uma forma diferente nesse contexto que eu falei, né? Embuído nesse contexto, assim, social, algumas pessoas manifestam muita desenvoltura nas redes sociais e na vida, assim, real, na vida física, tem mais dificuldade de se expressar. A máscara estabelecida por ele age de um jeito, demonstra uma realidade, mas a realidade mesmo é bem diferente. Exatamente. Estamos debatendo a saúde mental. Essa pergunta é fantástica para esse contexto que nós estamos trazendo aqui, doutor, que tem tudo a ver com o janeiro branco. Qual é a estrutura, né? Qual é a rede de apoio que nós temos? A Andréia, quando um paciente é diagnosticado com crise de ansiedade, ele pode se ausentar da empresa? Quanto tempo? Perfeito. Veja, são situações muito individuais. Não existe uma regra geral, porque é caso a caso. É necessário passar por uma consulta médica, em que vai se diagnosticar a situação. E a gente fala, às vezes, em ansiedade, porque é um termo bem genérico. Mas há vários tipos. Existem ansiedades relacionadas a situações específicas, existe síndrome de estresse pós-traumático, existe uma infinidade de diagnósticos nesse espectro mais geral relacionado a um sintoma de ansiedade. Então, a partir do momento que esse paciente é identificado e há um diagnóstico adequado, do ponto de vista médico, o médico, então, ele pode emitir um atestado médico, em até 15 dias, isso são dias que são abonados pela empresa, e a partir dos 15 dias, se for necessário mais do que isso, há a indicação de afastamento previdenciário para o INSS. O Dr. Guilherme Murta participando com a gente hoje aqui do Balanço Geral, tirando essas dúvidas dos nossos telespectadores, falando sobre saúde emocional, saúde mental. Márcia, tem mais alguma pergunta aí para a gente fechar essa participação aqui? Tem uma situação exatamente com o título, né? É saúde mental, saúde emocional. Onde é que está a diferença entre eles, uma vez que está tudo muito interligado dentro da gente? Perfeito. Saúde emocional são aspectos... Veja, esses termos também têm discussão, inclusive, na literatura, o que é o mais adequado, né? Mas o que a gente entende como usual, saúde emocional são os aspectos em geral, o que a gente tem que cuidar não envolvendo doenças. Então, quais são hábitos mais adequados da tua vida? Então, ter um sono regular, fazer atividade física, isso tudo vai ajudar a tua saúde emocional a estar equilibrada. Saúde mental, muitas vezes, está associado a patologias. A quando passa de um hábito que não é adequado, mas não está te trazendo um problema que se caracterize como uma patologia. E a saúde mental, normalmente, a gente traz nesse contexto mais relacionado a doenças, que sejam em tratamento, em acompanhamento e uma avaliação mais criteriosa. Perfeito. E a gente reforça aqui o telefone do 188, que é o Centro de Valorização à Vida, com atendimento 24 horas para atender você que está com algum conflito.